Muito boa tarde Santa Catarina, pontualmente meio de meia e está no ar a versão SC do jogo aberto ao vivo para todo o território catarinense nessa sexta-feira dia 11 de dezembro. É, rapaz, é dia 11 de dezembro e comigo para fazer o programa hoje. Sabe quem é que está aqui? Ah, nosso capitão em camisa 10, Sandro Ventura, sabe de tudo e um pouco mais o parceiro. O que é isso? Eu estava com a galera, beleza? Não, imagina, estou sempre aprendendo, inclusive agora no grande curso de treinadores, do sindicato dos treinadores, estamos fazendo lá no norte da ilha, então eu vou ficar com um abraço aqui para o Agnaldo Liss, presidente, um abraço para toda a galera, para o Jocely dos Santos, para o Edinho, para a galera que está firme lá hoje. De palestra do Donival Júnior, show de bola. Eu tive a oportunidade de estar na abertura e teve a palestra do Minuzi. Boa homenagem, ficou feliz para o Minuzi, na abertura, show de bola. Ah, que palestra, que história de vida do rapaz. Isso é uma vida espetacular, atleta. Eu falei para o Claudio Onir ontem, né, na quarta-feira foi, abertura e na quinta-feira falei ontem que o Claudio Onir disse o seguinte, escreve aí, esse menino vai ter uma das melhores palestras do Brasil. Espetacular, uma lição de vida, superação total, foco no esporte, apaixonadíssimo pelo voleibol. Realizou todos os sonhos, né, Gustavo? Sim. E deu ali uma demonstração de perseverança que é possível quando se acredita e quando se é feliz naquilo que se faz. Então é isso, correr atrás. Sandro Ventura fazendo com os treinadores, a gente pode imaginar um Sandro Ventura aí assumindo o voleibol. Olha, Gustavo, eu vou em busca de conhecimento, vivo o futebol desde criança, é a minha vida, é a minha paixão e eu vou buscando conhecimento. As oportunidades vão surgindo a partir do momento que você vai se capacitando. Então estamos aí na luta, né, Gustavo? Bacana, tem capacidade demais. Eu gosto muito do teu conhecimento, quando você fala. A gente vê que tu fez uma meia dúzia de gols ali. Saiba que é recente que é verdadeira. Aqui, ó, e depois se precisar de um assistente técnico lá, para dar para a Arada, que já gosta, me leva, vamos, pô. Vamos embora, eu tenho um vício para a rapaziada lá, eu subi a bancada e tal, pula corda, pula corda, pula chinelo, coisa linda, vamos jogar uma parceria. Quem conhece sempre tem uma função, quem tem inteligência e é capacitado, sempre tem uma função independente da, 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 do onde trabalha, né, do segmento. Sempre tem a qualidade desse segmento. Já pensás, você não quer comissão técnica? Pô, coisa linda. Pô, compra Dubai. Muito bem. Agora vamos deixar a brincadeira de lado. Vamos agora falar do luva de ouro, Sandro Ventura. Show de bola. Porque está rolando a final. Nós já temos os doze finalistas que disputarão o luva de ouro. Já está rolando a votação durante toda a semana. Já, já a gente mostra mais uma parcial, lembrando votação que acontece até quarta-feira da semana que vem, até o dia dezesseis de dezembro. Pode rodar para a gente, vamos ver quem são os candidatos finalistas do luva de ouro dois mil e quinta. Vamos lá, vamos começar pelo mês de janeiro. Mês a mês tivemos as eliminatórias. Ivan estava por lá e fez por merecer estar com essa defesa na final. Grande goleiro, teve uma passagem brilhante pelo Joinville, teve um problema depois particular e acabou saindo da equipe. Deixou saudades. O Wagner do Havaí também está com essa defesa em fevereiro. Outro bom goleiro, acabou de assinar com o Palmeiras e é um goleiro com futuro professor também. Rodrigo Rocha do Guarani esteve em março com essa defesa e também esteve no mês de abril nessa defesa inerressacada. Fez defesas maravilhosas na competição, ajudou demais o Guarani, embora tenha caído. E hoje com a possibilidade muito grande do Guarani voltar. Grande parceiro, o Léo Fidelis, preparador físico, uma equipe que jogava demais, corria da mesma forma. Então é uma equipe que precisava. Alex Muralha apareceu ali em maio, aparece também em junho o goleiro do Figueira que pegou tudo e muito mais nessa Série A de Brasileirão. Aí o Luiz apareceu também com essas duas defesaças em julho. Renovou por mais cinco anos o Luiz, Alex Muralha talvez o grande protagonista do futebol catarinense, um grande goleiro. Um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil, fez um campeonato brasileiro espetacular. Um profissional exemplar também, o que nos dá uma alegria muito grande, porque a gente sabe que é uma situação de jogador de futebol. É difícil administrar a carreira, é um cara extremamente centrado, merece todos os melhores. Em setembro, depois nós tivemos no mês de outubro, a Genoia pelo Joinville pegando essa penalidade, mas não foi pela penalidade. Não, pela penalidade sim ele está aí na final, mas no conjunto ele também fez uma boa temporada. Olha, foi a grande encartada do Adilson Batista, que parece que trouxe o Agenor para o Joinville. Então, participação dos catarinenses em relação aos representantes nos gols das equipes. E é isso que foi um ano realmente de grandes goleiros, e as nossas equipes precisam realmente de um setor defensivo muito forte, porque nós jogamos sempre com dificuldades em relação aos grandes clubes. O Vivaldo ficou em novembro com aquelas duas defesas ali parando o Figueira, deixando a torcida do Figueira de cabelo em pé. Já já uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o presidente do Figueira, Vilfredo Bringer. Já chegou por aqui, daqui a pouco a gente bate um papo com ele. E em dezembro, nessa defesa que equivale a um gol no jogo do Fico, mais uma vez ele, Alex Muralha, venceu no mês de dezembro. Foi espetacular, na última partida uma defesa importantíssima. Talvez um dos melhores ou muito próximo do melhor goleiro do Brasil, Alex Muralha. Feliz do Figueirense que teve um goleiro nessa temporada com a capacidade do Alex Muralha. Então, acho que dá um passo à frente dos demais. Vamos lá, Sandro Ventura. Fala pra gente, olhando ali os 12 finalistas. De janeiro a dezembro. Sei que, inclusive, nos ajudou a escolher esses finalistas que estão aí. Muitas vezes. Pra você, qual foi a defesa mais bonita? Quem é o teu voto? Tecla verde. Confirma, Sandro Ventura. Olha, Gustavo. Eu gostei muito da participação de todos os goleiros. Foram muito bem. Agora o Alex Muralha, pra mim, fez toda a diferença. Eu acho que quase que todas as rodadas ele foi muito bem. Todo o Brasil reconhece hoje o momento do Alex Muralha. Se fosse pra escolher, do Alex Muralha, a defesa contra o Cruzeiro, a defesa contra o Havaí, a defesa contra o Fluminense, ou a defesa contra o Fluminense, porém no Scarpelli? É, essa defesa do Orlando Scarpelli, pra mim, foi fundamental, até porque o Figueirense só tinha um resultado que favorecia, que era a vitória. E no finalzinho, na cabeçada do Magno Alves, essa defesa foi espetacular. Reflexo perto, embora o goleiro tenha uma elasticidade, ele é muito alto. Ele tem essa postura pra fazer a defesa, foi num momento delicado, já no finalzinho do jogo, às vezes chega um pouco cansado, e ele teve reflexo, fez uma defesa na cabeçada importante, mantendo o Figueirense na primeira divisão merecidamente. Vamos na olhadinha, então, a parcial de votação do Luva de Ouro, como é que está? Já já a gente vai mostrar pra vocês, de casos finalistas, do gol mais bonito do ano. Olha lá, liderando, segue o Agenor do Joinville. Ele é seguido pela defesa de dezembro, do Alex Muralha do Figueira. Lembrando, hein? O Joinville colocou no site, convocando a torcida pra fazer os votos, pra participar dessa votação. Bacana, rapaziada, do Joinville. Depois nós tivemos o Alex Muralha de novo em agosto, aí seguido pelo Ivan do Joinville. Enfim, aí depois está um pouco embolado ali, mas esses são os quatro primeiros colocados, ou as quatro melhores defesas na rapaziada que está votando no site bandesc.com.br. Já já tem um vídeo passo a passo que vai explicar pra vocês. Agora vamos acompanhar juntos os doze finalistas do gol mais bonito do ano. Quem são os caras? Vamos acompanhar. Pode botar na tela aí pra gente ver. Olha lá. São doze finalistas, assim como no Luva de Ouro, de mês a mês a gente foi escolhendo essa aventura. Em janeiro, Roger Guedes nesse pataço pelo Criciúma. Belo gol. O Gustavo surgiu muito bem, depois teve uma oscilação, é jovem ainda. Que bom pro Criciúma que conseguiu recuperar o atleta. Um grande jogador, um grande atleta. Marcelinho Paraíba, pelo Inter de Lages, em fevereiro foi vencedor. Qualidade, uma potência incrível. Recentemente estive com uma bilha conversando sobre esse atleta. Um atleta que ainda joga num rendimento muito alto e tem alguns anos ainda em alto nível no futebol. E o Ram pela Chapecões contra o Figueira, lá na Arena Condade. Revelação. Revelação também, tecnicamente, muito bom. Uma série de recursos, jogador diferenciado. Não teve uma sequência por conta de outros jogadores experientes na equipe. Então, é um jovem promissor também. Wellington Júnior, pelo Jack, fez esse gol aí, Sandro Ventura. A matada do Thiago Wiers, na hora que vai lançar a bola, é sacanagem. Gol importantíssimo, né? Lá em Chapecó, uma vitória difícil do Joinville. Então, um gol bonito também. Apodir Chapecoense. Venceu no mês de maio de canhota, hein? Grande lateral direito, não fez só esse como o outro. Também muito bonito contra o Grêmio. Fez alguns gols, mas tecnicamente, muito bom jogador. Anderson Robson, em seu mês de junho, com esse gol no clássico, na ressacada, outro golaço. Golaço, outro bom atacante, me agrada demais. Jovem, deve estar saindo do Havaí, mas também um jogador muito bom tecnicamente, forte. Ah lá, brasão, rapazinho, Júlio. Velho brasão, gol de muita técnica, força, presença de espírito e calma, né? A tranquilidade de um grande artilheiro, inclusive no último drible. Porque geralmente você tenta pôr pra dentro, acaba errando. Ele segurou. Ele segurou. Zagueirão fez o retorno lá na Palhoça e voltou depois, mas... O chuteiro estava abaixo e foi deslizando. É verdade. Mazinho do Metrobala. Rapaz, tem uma matéria espetacular com o Mazinho que a gente vai apresentar semana que vem. Olha lá. Bonito. Que golaço, hein? Golaço, pegou de esquerda, cruzado, é muito difícil. Ramon Jaraguá, terceirona. Vem, zagueiro. Opa, fechou a perna mangueta. Gol do Ramon, muito bonito. Se fosse no Camp Nou, certamente estaria um dos mais bonitos do ano. Não tenha dúvida. Mas é um jogador que jogou a segunda divisão, que foi a segunda, né? Terceirona ali. Terceirona, é. Então... Outubro. Romulo do Havaí também acertou um pombo sem asa lá de fora da área. Importantíssimo. Acho que o Havaí venceu de 1 a 0 a equipe do Cruzeiro, se não me engano. Esse jogo foi 1 a 1. Um lance determinante pra aquela do Havaí, numa falha depois no setor defensivo. De novo o Roger Guedes. Ficou um tempo afastado, voltou. Olha a matada dele, Sandro. Bonita matada, invenção do Marlon também, espetacular. E a tranquilidade pra driblar o goleiro e depois pôr pra dentro. A matada já é um gol de qualidade. Vem, zagueiro, vem. Vem, zagueiro, vai. Vai, vai aonde? Não, hoje é o domínio totalmente. Em dezembro, marquão pelo Figueira com um gol, o gol do Fico. É, aí o Talismã, um gol com uma importância incrível. Um atleta que em momento algum desanimou na condição de ser reserva momentaneamente. Você começou com ele atrás do gol? E um gol espetacular. Mas o que é incrível nesse gol, Sandro? É que existiu uma atmosfera dentro do Orlando Scarpelli em relação à entrada do Marcão, a necessidade e o que ele tem já de história em relação a partidas importantes. E todos pressentiam que o Marcão seria o homem pra pôr essa bola pra dentro, a última, pra consolidar o Figueirense. Então, vamos lá, Sandro Ventura, dos 12 finalistas. Fala pra gente, quem foi que fez o gol mais bonito de 2015? Pra mim foram gols maravilhosos, espetaculares, mas a presença de espírito, o fato de um histórico todo importante. E a importância do gol pra permanência de Figueirense na Série A não poderia ser diferente. Acreditar naquela bola que todos nós, inclusive o Zagueiro do Fluminense, achou que havia saído, ela quicou e ele como perseverante que é, grande atleta, não desistiu, ganhou no corpo, trouxe pra dentro e acabou fazendo o gol da permanência na Série A. Então, Marcão, fica arrepiado, né? É, vamos dar uma olhadinha agora, como é que tá então, parcial, ah não, vamos ver o gol de novo do Marcão. Olha lá, Marcão, gol da Zaranha, né, que chamou a atenção na coletiva, o técnico de São Coutinho, foi pra cima do zagueiro, o zagueiro veio meio frouxo, é que o Marcão não tem essa não. O que é importante, Gustavo, é um jogador que não vem jogando com frequência. Então, essa explosão física, pra ganhar de um zagueiro jovem num corpo, isso é fruto de muito trabalho, de preparação, e um jogador que trabalhou numa intensidade muito alta pra chegar nessa condição do campo. Às vezes você pode achar que, ah, mas entrou no segundo tempo, tá fresco. Tá nada. Nesse comecinho do jogo, você acaba folgando, e se você não vem jogando, você sente demais essa explosão, principalmente quando entra. Vamos dar a legenda, então, na parcial da votação do gol mais bonito do ano. Na eleição do jogo aberto é ser, votação que você, de casa, é quem vai escolher. Olha lá, seguimos na liderança com o Ellington Júnior, do Joinville, naquele gol contra a Chape, que tirou a Chape, inclusive, do restante do campeonato catarinense. Aí o Mazinho, do Metrobala, naquele jogo contra o São Caetano, é o segundo colocado. Na terceira posição, nós temos o Marcão, com um gol contra o Fluminense, gol do Fico do Figueira. E aí, com 17 gols, temos ali o Brasão. Brasão, mês de julho, com 17. Depois é o Anderson Lopes do Havaí, esses os quatro primeiros colocados. Pra votar, é fácil. Quer ver? A gente vai mostrar um vídeo passo a passo, onde você vai saber como é que faz a votação, tanto no Luva de Ouro, como também no gol mais bonito do ano. Olha lá. Acesse o site bandesc.com.br e no canto direito da tela vai aparecer a enquete do Luva de Ouro da temporada 2015. Escolha a defesa mais bonita e vote. Após votar no Luva de Ouro, atualize a página, que irá aparecer a enquete do gol mais bonito do ano. Escolha o seu candidato e confirme seu voto. Se você quiser rever os gols mais bonitos e as melhores defesas do ano antes de votar, acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br Jogo Aberto SC. A votação irá até o dia 16 de dezembro, na quarta-feira, e o resultado final será divulgado no dia seguinte, aqui no Jogo Aberto SC. Quem será que vai levar, hein? A gente vai para uma rápida parada, depois do intervalo, um bate-papo especial com o presidente do Figueira, e o Fred Briliger já está aqui em nosso estúdio. Sai daí não, que a gente já volta. Enquanto ele ia ter maio de 2016, surgiu o problema do joelho. Se chegar depois de maio de 2016, houver um entendimento dele, Médio, de que não pode retornar como atleta, fica assegurado a ele num lugar como colaborador. A Chape emplacou dois finalistas. O de março foi Johan, contra o Interporto. E o de maio foi Iapodi, contra o Santos. Só que a Chape entrou na disputa dos gols mais bonitos mais 13 vezes. Vamos relembrar? Meio dia 46, voltamos com o Jogo Aberto SC. Conforme prometido, agora a conversa é com o presidente do Figueira, viu? Fred Briliger, presidente. Tudo bem? Muito obrigado pela presença e por isso. Muito satisfação, presidente. Valeu, senhor. Um abraço. Prazer é meu estar aqui com vocês. Podendo bater um papo aí sobre o nosso Figueira aí. Presidente, 2015, Figueirense campeão estadual e garantindo vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Ou seja, eu imagino que a principal aflição de todo o clube de futebol, desde os dirigentes, comissão técnica, é manter um calendário. Isso o Figueira conseguiu. Sem dúvida. Foi mais um ano, né? Eu até estava brincando a hora que eu cheguei aqui no estúdio. Toda vez que eu venho aqui no final de ano, em 2013, eu vim aqui comemorar o acesso. Na sorte da visita. Final de 2014, comemoramos o campeonato catarinense e a manutenção. E agora, novamente, comemorando o bicampeonato catarinense e, novamente, o acesso, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Isso é fruto de um trabalho que é feito com muita honestidade, dedicação, empenho, amor, né? Que a gente tem pelo clube, né? Uma equipe maravilhosa de trabalho, profissionais, competentes. E quem trabalha, Deus ajuda. Então, a gente conseguiu, aí, mais um ano, aí, conquistar os objetivos que nós tínhamos, né? Que era o bicampeonato catarinense, que a gente traçou no início do ano. Era uma grande Copa do Brasil. E, realmente, fizemos uma grande Copa do Brasil. E a manutenção da Série A. Então, eu acho que, missão cumprida, eu acho que o nosso torcedor tem que se orgulhar e, né? Realmente, andar de cabeça erguida. Porque o nosso Figueira, realmente, fez um ano maravilhoso, novamente. Espetacular. Nós sabemos que é difícil, eu sempre comento, aqui na Band, na rádio também, que é difícil lutar contra os grandes, contra os gigantes do futebol brasileiro. E chega na última partida, o Figueira, isso ainda é dependendo do seu resultado e algumas combinações. Mas nós sabemos, também, que não é uma realidade em relação ao que foi feito durante o ano, de trabalho, de planejamento, de plantel, porque o Figueirense oscilou em alguns momentos por detalhes, né, presidente? Por exemplo, o ataque, quando perdeu algumas oportunidades em partidas importantes que poderiam ter dado essa tranquilidade. Então, o Figueirense chegou numa condição ainda bastante favorável para a última partida tentar se manter na rádio. É, eu tenho colocado, eu tenho dito que, eu tenho usado uma frase que a corda esticou demais, né? Era para nós ter resolvido essa parada bem antes. Pontos importantes, sim. Alguns detalhes, né? Os gols que nós perdemos aqui contra o Atlético Mineiro. Pênaltis. Pênaltis. Contra o próprio Santos. Exatamente. Contra a própria Chapecoense, né? A própria... Aquele jogo, fatídico jogo. É. Aquele fatídico jogo lá contra o São Paulo. Sim. 45 minutos no segundo tempo. Todo mundo comemorando. Ali não tem como perder mais aquele jogo. Quer dizer, em três minutos nós fomos do céu ao inferno. Coisas do futebol que acontecem, sim. É, acontece, mas, felizmente, né? Ainda tínhamos mais um jogo e no último jogo, né? A gente, graças ao nosso elenco e graças à dedicação dos nossos atletas, comissão, enfim. A nossa torcida que foi fundamental. Acho que o maior público do campeonato foi no último jogo. O momento da decisão da troca. Exatamente, exatamente, é. E fez a diferença o nosso torcedor no último jogo. A gente conseguiu o nosso objetivo. A gente sabe aquela história, né? O futebol não é algo barato de se fazer. Porém, ter o torcedor ao lado é extremamente importante. Você falou que o melhor público, de fato, foi no último jogo, quando o Figueirense cobrou 10 reais em graças. Tendo isso como experiência, o Figueirense pode reaproveitar para a próxima temporada uma política semelhante para determinados jogos, não? É, vamos estudar. Ah, eu pedi para o meu marketing, só preste atenção nisso. Torcedores, são 8 mil torcedores de Figueirense que não são sócios do clube. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos buscar esse torcedor. A Daí eles... Claro, claro. E nós temos planos no clube hoje, temos vários planos de sócio, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho em cima desse torcedor, né? Que não é sócio e trazer. Trazer ele para dentro do clube, né? Então, eu acho que nós precisamos prestar atenção nisso. Porque não dá, respondendo também a tua pergunta, não tem como fazer futebol de Série A, 10 reais, não tem, não tem, né? Você faz uma eventualidade aqui ou ali, mas enfim, mas não dá. O que nós precisamos é que o nosso torcedor seja sócio do clube. É verdade. E nós temos planos lá, né? Bem acessíveis, né? Então, eu pedi para o nosso marketing fazer um trabalho, né? Procurar, localizar esses torcedores, que eles existem e existem. Sim, foram 8 mil. Foram lá, eles estavam lá. Então, né? E quero aqui mais uma vez agradecer, né? Essas 8 mil torcedores, além dos nossos sócios. Zero diferença. O Brasil faz a diferença, o estádio é lotado, a energia é outra, o astral é outro. Concentração da atleta é diferente. Muda a atmosfera, é completamente diferente. É, é isso mesmo. Eu acho que a grande sacada é realmente o torcedor se associar, saber que se nós queremos alguma coisa diferente no futebol, nós precisamos ser cúmplices dos clubes, porque é difícil fazer futebol. E essa cumplicidade é fundamental. Então, se dá 16 mil pessoas, 8 mil não são sócios, por que não fazer os planos que ficam, deixam os ingressos bem mais em conta, então é o custo de lá, tem, tem, tem essa possibilidade. Presente, Natal, dia 25 de dezembro, né? A véspera, 24 e tal, mas até o dia 25, algum papai meu vai aparecer no cartel e trazer uma notícia que o torcedor vai ficar feliz? Olha, o... Além da permanência da cidade. Eu acho, eu acho um grande presente, nós agradecemos para o nosso torcedor a manutenção, né? É, eu sempre digo o seguinte, né? Normalmente todo mundo entra em férias nesse período aí, né? E nós não, a gente continua trabalhando, né, intensamente. Pelo contrário, né? É, pelo contrário. É hora de montar o elenco, ainda mais. Na verdade, a gente só comemorou na segunda-feira a nossa manutenção, a partir daí a gente começou a trabalhar, estamos trabalhando intensamente, o mercado está muito aquecido, né? Então, é o momento que a gente está procurando aí montar o elenco aí para 2016, e é o momento importante. Eu tenho dito, é o momento mais importante, é esse momento que é a montagem do grupo. Certo. Se você não, se você tem que procurar errar o menos possível. Planejamento, diminuir a parte de erro. Exatamente, porque se vocês, se você não tomar cuidado e não fizer, quer dizer, uma coisa com critério, com planejamento, você vai pagar o ano inteiro por isso aí. Então, a gente está tomando muito cuidado, por isso que a gente, né, só vamos divulgar quando a gente tiver as coisas realmente concretizadas, mas posso garantir para o nosso torcedor que a gente está trabalhando bastante, no sentido de montar um elenco forte para 2016. Foi bom. Queria fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente conversa com muita gente, tem uma identificação com a cidade, com o clube, um torcedor como o senhor, da época do barranco, lá atrás. É isso mesmo. Sei das histórias. Que só via metade do campo, uma parte do campo. O sentimento hoje de conquistas, títulos, permanência, o que o senhor passa no seu coração? O que passa na sua cabeça em relação a essa mudança, desde a época de torcedor lá de fora do barranco, e hoje presidindo um clube vitorioso? Primeiro, uma sensação de vitória, né, uma sensação de dever cumprido, né, e o que me deixa mais feliz é poder fazer uma nação inteira feliz. Isso não tem preço. Isso não tem preço, né. Quer dizer, nossa torcida vai comemorar um final do ano diferente. Claro. Diferente, né, com alegria, né, tendo orgulho de botar sua camisa, né. Então, pra mim, isso eu acho que é o mais importante, é você poder ajudar a dar alegria, né, a uma nação aí, que é a nossa torcida. Eu acho que pra mim é o mais importante. Esse é o detalhe do esporte. Após ser presente no futebol, eu admiro demais. A gente fala isso pro presente de o Tomacinho do Machado, falo pro senhor porque não é fácil. Olha, aguentar tiro de tudo que é lado, correr contra a maré pra lá no final, ainda poder dizer, ó, quem tava certo era eu. O que acontece é que as pessoas estão acostumadas aí no estádio, mas não sabem o que se passa na parte administrativa. É, e depois eu tenho outra coisa que eu tenho colocado, isso, né, eu tenho colocado na minha, na minha, toda a vida que eu tenho oportunidade de me manifestar, que é essa, que é essa diferença brutal de orçamento, né, de estrutura. Covardia, né. É, que tem, né, que tem, que existe, vamos pegar na série A especificamente, né. É muito difícil, nós precisamos mudar isso, eu tenho batido nessa tecla, né, e nós precisamos mudar isso. Eu acho que se nós não mudar, nós vamos acabar isso aqui terminando igual o campeonato espanhol, onde tem dois times, dois times, e o resto são coadjuvantes, né. E nós precisamos mudar isso, porque senão no Brasil vai ocorrer isso. Porque se você, eu acho que tem os clubes maiores, tem que ter uma diferença, evidentemente. Mas não pode ser diferença dez, doze vezes maior. Entendeu? Não, não, não tem como. E aí tu entra no campo, no estádio pra disputar, e a minha torcida com razão, né, quer que eu vença, quer que o Figueira vença a Corrente, a Flamengo, né, não sabe a estrutura que tem pro prédio de cada clube, né. Então, realmente, a gente consegue os resultados aqui, porque é com muito trabalho, muito afinco, muita dedicação, né. A nossa margem de erro tem que ser muito pequena, né, porque se você sair disso, você fatalmente vai o caminho pro insucesso. Presidente, há preços pro estádio Orlando Scarpelli pra 2016 estão sendo feitas já, eu sei que o gramado, como sempre, no fim do ano, passa por reparos, mas existem outras coisas estruturais do Scarpelli? Eu sei que esse ano que passou aí, a nossa torcida, com razão, reclamou, né, do estádio, né, algumas coisas podiam estar melhor, mas a gente vira e mexe, cai tudo na parte financeira, né, e eu procurei priorizar todos os recursos que a gente tinha, eu procurei canalizar pro futebol profissional. Exatamente. E eu disse, e tenho falado, esse ano, né, eu prefiro ter um estádio, não tanto confortável, mas o meu time na Série A, do que ter um estádio legal, bacana, e o time na Série B. Porque o disco vai crescendo. Exatamente. Então, agora, com essa manutenção que a gente teve, nós já vamos fazer umas melhorias. E eu vou, né, além do estádio, que o nosso estádio é referência no Brasil inteiro, a gente tem um zelo muito grande pelo estádio, né, Mas o nosso planejamento agora, né, esses dois meses, janeiro e fevereiro, é a gente tirar aquele alambrado metálico, colocar um alambrado em vidro. Já pra agora, pra essa próxima temporada. Exatamente, é. Já. Mudar as casas-matas, as nossas casas-matas também, nós vamos mudar, né. A intenção é pintar as cadeiras, porque tem muitas cadeiras que estão desbotadas, vamos pintar. Tem os banheiros do setor A, que nós vamos melhorar, né. Enfim, a gente vai... Vai dar uma repaginada no Skypele aí, pra que a gente possa, na próxima temporada, dar um pouquinho mais de conforto pro nosso torcedor. Presidente, já que o jogo abertecido dá sorte, eu espero que no ano que vem, quando o senhor voltar aqui, no fim do ano, 2016, venha aqui pra comemorar, por que não, uma classificação pra Libertadores da América, né? Não, eu acho... Vamos lutar, mas vamos degrau por degrau. Eu acho que a gente sempre tem que procurar avançar, né, Nós temos que ser realistas e entender a estrutura que a gente tem, né. E se tu me perguntar hoje, o Figueirense tá preparado pra tentar uma Libertadores? O Figueirense não tá preparado. Nós precisamos nos estruturar um pouco melhor. Então vamos degrau a degrau, né, o ano que vem, né. Nossos objetivos é o tricampeonato catarinense, né. Uma Sul-Americana, uma Copa Sul-Minas-Rio aí, né. É possível, uma boa participação, né. Uma grande Copa do Brasil, novamente, como a gente fez esse ano, né. E tentar, no brasileiro, a gente terminar numa colocação melhor do que essa, né. Talvez na primeira página, né, entre os dez. Eu acho que já seria um grande avanço, né. Mas com certeza vamos fazer um elenco forte, né. E vamos trabalhar muito, como a gente sempre trabalhou. Isso eu posso garantir pro nosso torcedor, que a gente vai fazer um 2016 com muito afinco, com muita garra e muita determinação. Temos dúvidas. Presidente, muito obrigado mais ou menos pela sua participação. Valeu, um abraço. Como sempre com o nosso apoio, viu. Valeu, obrigado aqui a vocês do jogo aberto, aqui que sempre abre esse espaço pra gente poder conversar com o nosso torcedor. Eu acho que isso é importante, né. E aproveitar e desejar a todos aí um feliz ano novo. Um feliz Natal, um feliz ano novo aí. Com muita paz, muita saúde. A todos mais. Obrigado. Uma abração. Obrigado. O jogo aberto é pra uma rápida parada depois. O assunto pra que sai sendo o futebol catarinense. Não sai daí não, hein. Se chegar depois de maio de 2016, se houver um entendimento dele, Médio, de que não pode retornar como atleta, fica assegurado a ele um lugar como colaborador no clube, observada a faixa salarial do colaborador por respectivo. Em agosto, o famoso gol de Apodi contra o Atlético Mineiro. Tá certo que ele dominou com o braço antes de cortar o pé do botelho, mas esse gol deu o que foi lá. Lembra desse vídeo? Pra velocidade do Apodi que dominou na área, conseguiu o corte. Quando eu te vejo de novo, quando eu te vejo de novo, oh, ah, 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 jour... Quando eu te vejo de novo... Isso, 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 isso. Você é tudo mesmo? Voltamos com o Jogo Aberto SC, uma da tarde. Agora vamos falar do Havaí. O presidente Milton Macedo Machado falou sobre a situação do Marquinhos. Pelo seguinte, Marquinhos, todo mundo sabe, fez a cirurgia. Mas o próprio Marquinhos, repito, o próprio Marquinhos tem receio de, quando retornar, não ter 100% da capacidade dele para jogar bola e acaba se complicando e, quem sabe, até precocemente, na cabeça do Marquinhos, encerrar a carreira. Isso pensado pelo Marquinhos. Vamos dar uma olhada no que diz o presidente de uma possibilidade como essa. Se o Marquinhos não jogar em 2016, mesmo contrato renovado, o que acontece, presidente? O Marquinhos, o contrato dele, ia até maio de 2016, surgiu o problema do joelho, tinha que operar o joelho. Ele ficou inseguro com a operação do joelho. Se com a operação pudesse demorar a recuperação, como é que seria se não recupera até terminar o contrato? E nos procurou e disse, olha, tranquilo, pode operar o joelho pela tua postura como nosso atleta, ídolo, capitão. Então, fizemos uma prorrogação no contrato até 2017 e colocamos uma cláusula, isso pode ser público, não há problema, de prorrogação como atleta. Se chegar depois de maio de 2016, houver um entendimento dele, médio, de que não pode retornar como atleta, fica assegurado a ele um lugar como colaborador no clube, observada a faixa salarial do colaborador que for respectivo. Interessante isso, Nitor, porque o Eduardo Costa já está seguindo esse caminho, vai assumir um cargo de gerente dentro do Havaí. E o Marquinhos Santos, então, garantido pelo presidente. Não tendo a possibilidade de atuar como jogador, ficará nos bastidores. O que é improvável, acho que a cirurgia do Marquinhos é uma cirurgia complicada, mas que o jogador, hoje com toda a tecnologia, toda a evolução da ciência... E o Doutor Funchal, que é espetacular, certamente vai retornar. Marquinhos já está em processo de recuperação, fazendo fisioterapia, caminhando, inclusive, com a ajuda de muletas, mas certamente vai voltar a jogar futebol. Se não, vai colaborar demais por tudo aquilo que tem de identificação com o clube, de conhecimento acima de tudo. Não adianta somente você ter identificação se você não tiver conhecimento do futebol. É um cara que agrega em qualquer setor. Então, certamente estará ajudando. Vamos agora falar da Chapecoense, jogadores que renovaram contratos. Olha só, informação que você agora é pouco, no final da manhã. Esses jogadores aqui estão de contrato renovado. O atacante Ananias, curti isso, Doutor Ventura, eu gosto dele. Muito bom atacante, bom jogador. O Gil, nossa, baita volante. Um dos melhores volantes do estado, bom jogador também. Muita categoria, né? Categoria demais. Aí, olha lá, Neném, mais uma vez. Também um bom volante, joga como segundo homem, diferente. Neném vai estar com 70 anos jogando na Chapecoense, mas é bom. Viu, sou um zagueiro? Bom zagueiro também. Tem a opção do Rafael Lima também, que é outro grande zagueiro. Tiego, o Chapecoense está reformulando e está mantendo uma base forte. William Tiego, então, confirmado também. Tem mais? São esses caras aí. São esses que renovaram o contrato. Agora, a gente vai mostrar dois jogadores já anunciados como novos reforços da Chapecoense. Isso é importante. Ficha técnica de João Lucas, lateral esquerdo. Está vindo lá do Paysandu. Tem 24 anos, 1,84m. Além do Patão da Curuzu. Jogou no Patrocinense. Também no Marília. No Linense. No Atlético Iniense. Na Ponte Pretense. Miguel Ponte Preta. No Penapolense. E no Paysandu. Lembra dele, senhor? Lembra, sim. Jogou vários jogos. Fez uma bela campanha de 38 jogos. Jogou 37. Então, o jogador que se mantém como titular durante todas essas rodadas, além do custo-benefício, tecnicamente, ele deu conta do recado. Então, um reforço interessante, assim como o Silvinho também. Você vai falar do Silvinho? É, ele mesmo que está vindo. Assinou o contrato. Atacante Silvinho, terceiro time dele aqui em Santa Catarina. 25 anos de idade e atacante é de velocidade. 1,75m. Estava no Jeque. Além do Jeque, jogou no Monte Azul do México. No Bragantino, no Comercial, no Marília, no Penapolense, no São Paulo, na Ponte Preta, no Criciúma. E por último, como a gente já disse, o Jeque. Então, está aí a contratação de Silvinho pela chapa. Muito bom jogador. O que acontece, Gustavo? Você pode achar que esteve na Série B, era um jogador que chegou no Joinville e talvez não tenha feito uma grande campanha, mas tecnicamente joga demais. A recuperação é importantíssima. Valeu, parceiro, senhor vento. Valeu, Gustavo. Grande abraço. Boa galera, você está pra aqui. A gente volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana pra você. Tchau. Até segunda. Tchau.